Salve lindão, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou estar ranqueando todas as logos do Brawl Stars. Ao todo são oito logos, umas de temporadas, outras de eventos, então vamos lá. E eu vou estar ranqueando elas como Perfeita, Bonita, OK e F. Vamos começar aqui com a logo padrão do Brawl Stars? Eu vou deixar ela no OK pra gente comparar com ela. Tem outro tipo de logo também, só que eu não vou estar ranqueando não. Tipo essa daqui, Brawl Stars, a mais comum de todas. Tem essa estrela aqui normal, né? Aí tem a estrela com asa. Aí tem a logo do Brawl Stars também em outras línguas. Só que eu só vou ranquear essas aqui que estão no meio, que são lá do app, né? Quando você clica pra jogar Brawl Stars. Então vamos lá, logo padrão, deixei no OK. A próxima que nós vamos ranquear é do Halloween. Não muda muita coisa, a logo só vira um fantasminha. E basicamente é isso, mano. Eu achei o OKzão. Poderia ser melhor Halloween, se dá pra fazer um monte de coisa. Só que a Supercell só trocou, colocou um fantasminha ali do Pac-Man. Nem a cor mudou, né? Como vocês podem ver ali, eles começaram a mudar as cores agora. Eu acho que a próxima logo do Halloween vai ser bem melhor do que essa. Mas essa aqui eu achei bem padrãozinha. Então eu vou deixá-lo no OK também, junto com a logo normal. Já a próxima logo, esse aqui é do Star Park. Também é bem parecido com a logo original. Só que a carinha ali fica um pouco diferente, né? Fica com uma carinha meio que de bobo ali. E eu... Pra mim é pior essa logo aqui, porque fica uma carinha de bobo. Já a logo original fica uma caveira, com raiva, sei lá, imponente ali. Já a do Star Park é uma carinha de bobo. Parece ter um bombom, sei lá. Eu não curti muito não, vou deixar no F aqui. Porque é pior que a logo original. O próximo ícone é da temporada 16, Terra dos Doces. A partir dessa temporada, começou todas as outras também ganharem um ícone diferente. E cada dia que passa, o ícone tá ficando melhor, né, mano? Como vocês podem ver ali. Já na Terra dos Doces, a caveira ali ficou com uma cor diferente. Um amarelo mais claro. Na verdade, ela tá meio transparente, né? Porque lá atrás, no fundo, é a cor rosa, amarelo claro, amarelo escuro. Aí ali no meio dá pra ver, porque é um pouquinho transparente. Mano, pra ser sincero com vocês, eu não curti muito essa logo não, tá? Não curti muito. Eu não acho que ela tá no nível de ficar no F não, longe disso. Mas eu acho que eu prefiro a logo original do que essa. Não sei porquê, acho que não combinou as cores. Acho que amarelo e rosa não combina muito. Pelo menos não combinou nessa foto. Então eu vou manter aqui no ok. Acho que na frente do Halloween, que é muito simples, aí eu deixaria desse jeito. A próxima logo é da temporada 17, Mistério no QG. Caraca! Basicamente só mudou o fundo ali, ficou todo cinza. Dois tons de cinza ali, né? E pra mim... Mano, essa aqui eu também não curti muito. A Supercell poderia dar uma caprichada a mais. Se eu não curti tanto, essa aqui eu também vou deixar no F. Talvez na frente dessa carinha de bobo aqui, mano, será? Acho que sim. Mas eu não curti muito não, poderia ser muito melhor. Agora a coisa vai começar a ficar séria. A próxima logo é da temporada 18, O Resgate. Mano, essa logo aqui eu acho ela muito linda. Muito linda, gente. Muito linda. Eu não sei se eu deixo no Perfeita, porque nas outras logos você vê que tem um efeitinho a mais, uma cor assim mais vibrante. Por isso eu vou deixar ela só no Bonita, mas eu acho muito top, mano. Só vou deixar no Bonita também pra não ficar sem nenhuma no Bonita. Já dando spoiler do vídeo aí. A próxima logo é da temporada 19. A gente tá na temporada 19 ainda. Agora eu tô gravando esse vídeo. Tá pra acabar a temporada, mas ainda tamo nela. E é da temporada 19, Floresta Encantada. Mano, não tem como, cara. Vou deixar aqui no Perfeito. Super colorida, chamativa, as cores são bonitas. Cara, não tem como. Perfeita pra ela. E agora a logo da nova temporada. Temporada 20, Retorno ao Rancho. Eu acho que não tem muito a ver não com o Rancho, mas eu gostei demais, mano. Gostei demais, ficou muito bonita. Eu tinha falado em um vídeo anterior que eu achei essa daqui mais bonita do que a temporada 19. Mas não sei não, tá? Essa fotinha aqui tá um pouco diferente, porque eu peguei ela de outro lugar. Aí tá um pouquinho menor. Mas já dá pra ter uma noção de como ela é, né? Cara, eu não sei. Eu acho que a temporada 19 ficou um pouquinho melhor, mas é muito bonita. A temporada 20 também tá no mesmo nível ali. Aí essa aqui é mais roxa, né? Parece que tem uns raios saindo ali da caveira. Ficou bem legal, gostei muito. E assim ficaria a minha lista, lindões. Agora chegou a vez de vocês. Faça sua lista aí nos comentários, dá os logos que vocês mais gostam, beleza? E eu vou tá deixando um vídeo aparecendo aí do lado agora, que eu ranqueei todas as skins do El Primo. Se você quiser assistir, é só você clicar aí agora, beleza?